Então, o planejamento sucessório é um assunto obrigatório quando a gente fala de planejamento financeiro, quando a gente fala, enfim, para indivíduos que estão em fase de acumulação de capital, para indivíduos que já têm, principalmente para aqueles que já têm um patrimônio acumulado, seja ele financeiro, seja ele imobilizado, porque existem alguns aspectos, tanto do ponto de vista familiar, de você deixar a coisa bem estruturada para uma questão sucessória, para que você evite alguns problemas ou discussões familiares, quanto do ponto de vista tributário, eficiência tributária, tem vários aspectos que a gente pode citar aqui, mas um deles é tributo, e no Brasil ainda se paga, pelo menos até agora, ainda se paga pouco imposto sucessório se a gente for comparado ao resto do mundo, mas não é um imposto baixo, dado que a nossa carga tributária em outras frentes é alta. Então, a gente, quando trabalha planejamento sucessório, ou desculpa, trabalha planejamento financeiro e o planejamento sucessório faz parte do planejamento financeiro, é uma das caixinhas que a gente trabalha, os principais aspectos são esses. Basicamente, você deixar a coisa estruturada para uma sucessão familiar, uma sucessão empresarial, muitas das vezes envolve uma questão societária, e também a questão de eficiência tributária. Eu diria que seriam os dois pilares fundamentais para a gente falar de sucessão. Quando a gente fala que o brasileiro não gosta de falar desse assunto de sucessão, você trouxe um ponto bastante importante, que é essa questão da tributação. A gente não sabe que lá fora, por exemplo, em alguns países, a tributação é de 50% de sucessão, coisas do tipo. E que nós temos uma conversa também de mudança dessa tributação hoje no Brasil. Então, hoje está por volta de 5%, coisa do tipo, mais as custas de advogado, essas coisas, mas tende a subir e tende a subir ali, dependendo do patrimônio da família. Isso até em alguns estados já é diferente do que é aqui em São Paulo. Se eu não me engano, no Rio já é mais alto. Na verdade, o ITCM dele é o imposto federal, ou melhor, ele é o imposto estadual, mas ele tem um teto federal. O teto é de 8%. No Rio ele vai da isenção até os 8%. Em São Paulo, eu acho que fica nessa casa dos 5%, talvez tenha algumas faixas. Fica próximo disso, acho que tem algumas faixas. E cada estado vai ter a sua regra ou a sua faixa do patrimônio. Essa questão da mudança do imposto sobre herança é uma questão falada a muitos governos e a muitas transições de governo. Entra a eleição, sai a eleição, fala-se que vai ter uma mudança da tributação sobre a herança. Para alguns indivíduos isso pode ser que seja necessário, pode ser que seja interessante do ponto de vista da arrecadação. Para outros, nem tanto. E para aqueles que não acreditam muito, ou que até, na verdade, aprovariam alguma coisa de elevação de imposto sobre herança, muito possivelmente essa pessoa já não tem boa parte do patrimônio aqui. Vamos falar bem da verdade. Então, tramita, pelo menos esse assunto tramita sempre a cada transição de governo. Não dá para a gente precisar, a gente nunca consegue ter certeza do que vai acontecer, mas o mais importante é que a gente tenha veículos e ferramentas e tamanhos corretos para cada tipo de sucessão que está se planejando. Eu falo assim, você falou do tamanho. Geralmente as famílias não têm noção de quanto elas vão gastar fazendo um planejamento sucessório. Elas não têm noção que elas podem fazer isso em vida, que podem fazer antecipadamente também. E a gente vê muitas famílias aí, muitas vezes, acontecendo, né? O fato, morre o pai, morre a mãe, ou o principal provedor da família, algo do tipo. E isso desestabiliza bastante as famílias, né? E a gente vê isso com recorrência. Quando a gente conversa com os clientes, eu falo assim, quando a gente faz reuniões, o cliente não tem noção de quanto será gasto. Ele não tem, por exemplo, ah, Línia, eu tenho casas, né? A gente sabe que o brasileiro tem muito hábito de investir em imóveis, né? A gente traz isso aí já dos nossos antepassados. E quando vai se ver, não tem dinheiro para pagar um inventário quando acontece algo do tipo. Então, é importante a gente saber, conhecer ali quais são os mecanismos que a gente consegue fazer esse tipo de transição. Como que a gente consegue se preparar exatamente para não ser pego de calça curta, né? Dentro desse assunto. E aí, pensando nisso, então, assim, como é que a gente, no nosso dia a dia, que a gente pode orientar o nosso cliente, quais são os mecanismos dentro do mercado financeiro que a gente consegue ajudar o nosso cliente a pensar nisso? Quando a gente está falando da parte de sucessão, né? E acho que você apontou muito bem. Isso vai do cliente que já tem um patrimônio notável, ao cliente que está em fase de acumulação, de construção de patrimônio. A gente tem, basicamente, três veículos principais. A gente tem parte offshore, então você monta uma estrutura lá fora, e aí, de fato, você consegue desenhar, e aí vai trazer muito do caso a caso lá fora a parte de sucessão. Previdência, que é o mais usual, né? É um ativo financeiro que você consegue destinar a um beneficiário, e você, vindo a faltar ao seu beneficiário, vai vir a receber esse valor. E o seguro de vida também. O ponto aqui, acho que é entender a dinâmica e a estrutura familiar. Acho que, assim, a gente não pode generalizar. O primeiro ponto é a gente entender toda a particularidade, toda a estrutura familiar de quem é o provedor principal, quem são os beneficiários, e quais são os objetivos aqui. Então, a gente tem muitos clientes que já tem um patrimônio notável, ele fez já o trabalho mais árduo que acumular patrimônio, só que ele não fez o principal, que é desenhar a parte de sucessão. E aí, é como o Rafael apontou muito bem, é evitar um problema familiar, né? A gente sabe que, principalmente, quando você tem um grande provedor, isso pode vir a ter conflitos internos familiares. Então, se você já deixar isso muito bem alinhado, desenhado, você evita essa dor de cabeça, esse problema. O ponto de vista também de... a liquidez para inventário, tá? Então, se você tem um provedor principal, e todo mundo depende desse provedor, a pessoa que depende dessa pessoa não vai conseguir acessar, isso vai ficar travado no inventário. E do ponto de vista também da pessoa que está acumulando ainda patrimônio, pensar, de repente, principalmente a pessoa que tem filho, as prioridades mudam na vida da pessoa, então, tudo bem, eu tenho uma boa capacidade de poupança, ainda não tenho um patrimônio notável, só que se alguma coisa vier a acontecer aqui comigo, eu poder garantir, pelo menos, a educação do meu filho, eu posso, de repente, desenhar um plano com sucessão. Algo que eu... se alguma coisa acontecer amanhã, eu sei que eu posso garantir isso. Então, acho que assim, quando a gente fala que sucessão, não é simplesmente no patrimônio já acumulado, principalmente nele. Mas você tem mecanismos onde você ainda não tem um patrimônio acumulado, você já pode garantir uma sucessão para o seu filho ou para os seus beneficiários. Tem... Primeiro, o importante, assim, a gente como CFP, a gente, para alguns assuntos, é generalista. Mas, quando a gente vai, em alguns momentos, sentar para discutir qual é a forma da estrutura, como a gente vai estruturar, seja ela offshore, seja ela até em vida, transmissão em vida do patrimônio, é importante que se envolva um advogado e especializado na área. E quando a gente fala de patrimônios menores, isso tem uma complexidade menor, evidentemente, quando a gente fala de patrimônios maiores, isso tem uma complexidade muito maior. Então, a gente vai contar com bons escritórios, a gente vai contar com bons advogados que são especialistas na área. Seja para uma constituição de uma holding familiar, seja para a constituição de um fundo exclusivo, por exemplo, que é uma ferramenta também para isso, seja para a constituição de uma empresa offshore, uma BVI, por exemplo, que é aberta nas Ilhas Virgens, enfim. Seja um trust, que é uma outra figura de pessoa jurídica. Quando a gente utiliza, talvez, a previdência privada e o seguro de vida como um veículo de alinhamento sucessório ou de planejamento sucessório, isso fica mais simplificado. Você pode utilizar essas duas ferramentas para fazer o custeio de impostos ou a manutenção do padrão de vida de um herdeiro ou da família. O seguro de vida não serve para deixar ninguém milionário. O seguro de vida serve para desembaraçar problemas financeiros que podem existir no falecimento de um provedor, seja o matriarca ou do patriarca. O objetivo do seguro de vida é esse. Do ponto de vista da previdência, às vezes é o que está, falando mais do VGBL, é o que está ali mais próximo do indivíduo fazer, seja porque às vezes a idade não permite, seja porque às vezes o perfil de cliente não agrada tanto você fazer, ou o volume, você não tem muito como fazer determinados planejamentos sucessóis envolvendo offshore ou envolvendo uma holding familiar e por aí vai. Então, quando a gente envolve esses dois veículos, eu tendo a dizer que são veículos mais simples de você operacionalizar. Sim.